Alê, quem tá aqui? Peraí, peraí, olha quem tá aqui, Alê Olha aqui Finalmente um programa de nível agora Deixa eu te falar uma coisa O Di Lopes é tão cancelado Que ele foi mandado embora do Cancelados E outro dia foi uma querida no programa dele Falou, nossa, você que é o Thiago Ventura Você viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Esse é o nível de convidado Que eu tenho lá no meu podcast É isso O Duda, o Duda O Barão com o Azevedo lá no Catar O Vilela que eu sei só pra dar corte Agora não tem limite, mano Eu fui lá Eu convidei o Di Lopes O Thiago Ventura, o Alfonso Através da Amanda, chegou em ti o convite? Chegou A gente tava lá na rádio No Pretinho, ela falou O Duda chamou Só que era muita sessão, muita ganância Não dava tempo Os caras fizeram 12 sessões Não, não vou comer churrasco Vamos ganhar dinheiro Tá certo Eu faria melhor E você viu aquele A série El Chapo El Chapo El Chapo Não Não Ele é o presuntinho É o novo integrante Aqui, ó Ele é filho do Pablo Escobar Aqui, ó Pode ver O celular do chefe é muito ruim, né? É a claridade O cara te mandaram embora da energia Não teve nada de rescisão, né? Não tem nem contrato Caralho Ah, tá bom O que tá pegando? Vocês não desistiram da Copa, não? Já era, hein, Alê? Você não vai falar nada do Brasil? Saiu puxa-saco de jogador, né? Só porque é tudo seu amiguinho Vai passar pano agora Com esses pipoca do caralho Saiu pra porra da Croácia, mano Croácia Bélgica Croácia Vai se fuder Fala alguma coisa agora, Alê Fala Você chamar os caras de pipoqueiro Aí não Olha aí Não, foi não, porra Claro que não Pra Croácia é comum Não, não é comum Mas aonde que os caras pipocaram? O Neymar se recuperou Durante a competição De uma contusão O Alexandro entra em campo Também tido de uma contusão E o resto E o Danilo vai pro sacrifício O Richard não se machuca Durante o jogo Pedro não tocou na bola Eu não vou acertar O Fred entrou mais perdido Que o Alê Oliveira em Suruba O... Teve mais lá Lembra aí? Os caras não viram do nada O Danilo O Daniel Alves foi tocar paneiro Casimiro Pode ter que o menino Chamar os caras de pipoqueiro Isso eu não vou aceitar Não, eu acho que Tem alguns que dá pra... O Gabriel Jesus não é pipoqueiro Então na Copa Ele não sente o peso da Copa O que que é ser pipoqueiro? Vamos lá É não tocar na bola O cara que joga no City No Arsenal Dá chapéu Caneta Faz gol pra caramba Chega na seleção Não toca na bola Não é sentir o peso? A verdade você não quer falar Que quem perdeu a Copa do Mundo Foi o Seu Santos Com o Rodrigo Seu Santos Para Se não fosse o Santos Primeiro já nem teria ido pros pênaltis Que o Neymar que fez o gol É Vamos lembrar aí Segundo O Tite Torci muito pro Brasil Mas é difícil Eu não consigo É que vocês passam pano O Tite não é paneleiro? Fala agora Que o Tite é paneleiro Fala que o Tite é paneleiro Você pertence a galera que torce pro Brasil Aí quando perde Mete a porrada Não, não Torci pro Brasil Mas eu nunca fui iludido Nunca fui iludido Igual vocês Não jogou bem Só jogou o bem O segundo tempo contra a Sérvia E o primeiro com a Coreia O resto jogou nada Copa inteira Você é da galera Se ganha a Copa Ganhamos Perdeu a Copa Eles perderam Se ganhou a Copa A gente ia beber Comer umas putas O chefe tem uns contatinhos Deixa eu fazer a bagunça Agora perdeu O chefe tem contato O turismo do cacete O chefe tem contato Perdeu pra Croácia Aí eles perderam Não pode aceitar Perder pra Croácia Achar normal Não, não é achar normal Não é achar normal E nem aceitar Mas ganhamos Ganhamos Da Coreia Ganhamos Caramba, hein Mas ganhamos Poderosíssimo a Coreia Vou pagar na tarde O time do cancelados Ganha da Coreia Tô falando do enredo Nós ganhamos Da Coreia Eles perderam Pra Croácia Esse é o erro Nós ganhamos Mas a gente não jogou Não, ninguém ganhou A Coreia Precisa nem jogar Pra ganhar Pelo amor de Deus Eles ganharam E eles perderam Ok Aí vale É lógico Ninguém jogou Você jogou? Não, eu não joguei Aí vale Mas se bem Que eu tenho O mesmo número de gols Que o Gabriel Jesus Quem tem o mesmo número de gols Que o Gabriel Jesus Em Copa Levanta a mão Deixa eu ver Toda a garba levantou o dedo Todo mundo Todo mundo Agora O enredo O enredo O enredo O enredo O enredo O enredo É Nós ganhamos E eles perderam Esse enredo É o do ensino O barão Aceitar Assim que aqui é democracia Irmão Aqui é democracia Deixa o queixado A palavra Você tá em BH ainda? Deixa eu te defender O Thiago Ventura Só porque ele é feio Não tem graça Não tem nada de futebol E tá sendo cancelado Em mais de 30 países Porque ele não pode dar Opinão dele aqui não É que vocês São vaselina Porque agora vocês querem Ser amigo de jogador Não vai me xingar Igual xingaram o Rica O Kipa não tá O Bombado não tá aí hoje O Abombado 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 não tá aí hoje Vai dar teu currículo Rapaz O Tite O Tite é paneleiro Vocês não vão falar nada Do paneleiro Levou a turminha dele Qual é a turminha dele? Qual é a turminha dele? Eu quero saber Qual é a turminha dele? Porra Você na turminha dele Eu não amo Ter visto nenhum vídeo teu Antes da Copa do Mundo Falando isso Engraçado Calma aí É sinal que assiste É sinal que acompanha o trabalho É sinal que acompanha o trabalho Você chamou o Tite de paneleiro Então como é que você fala Que eu não falei Isso gera engajamento Essas palhaçadas Gerem engajamento Você tá dizendo Que o Neto é palhaço O Neto é palhaço Ele fala antes e depois Você só tá falando depois Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não falei Não falei Eu não te conheço Mas você é baba-obo Já percebi pelo tom de voz Que é o baba-obo de jogador Você é um companheiro Você é um companheiro Você é um companheiro Você é um companheiro Eu não sou não Eu tenho uma história pra contar E você não tem Você tá chegando agora, amigão Que história Que história Conta três histórias Sua Porra, vou contar um monte Conta uma história sua Vou contar um monte Conta uma então São 23 anos Chegou agora Oportunista do caralho 23 anos do que? Vamos pro intervalo De baba-obo Chama o intervalo, Barão Baba-obo de jogador Babão de jogador O oportunista do cacete Calma aí Eu não consigo ouvir Você tá falando Que as bolas do Tite Tá na sua boca É, deve tá no teu saco Eu não consigo entender Calma ali Porque é só de camarote Só esperando Não consigo ouvir O Tite Perdeu pra Bélgica Perdeu pra Bélgica Nas quartas Perdeu pra Coreia Nas quartas Perdeu uma Copa América No Maracanã Pra Argentina Que foi o que deu gás Pra Argentina Chegar forte na Copa Aí você quer ficar Passando pano pro Tite Vai dar meia hora Paga pau do caralho Eu vou embora Paga pau do caramba Paga pau do Tite É, você que sabe Você que sabe Você que sabe Aqui é craque Joguei bola Joguei bola Você jogou bola Você jogou aonde? Eu jogo até hoje, irmão Eu jogo até hoje Não joga aqui na replay O Cuba não deixa ele entrar Aqui na replay Valeu, tá bom Aqui é craque E não fico pagando pau Pra técnico, não Ô Duda Fala o que você tinha Pra falar do Tite Você não sabe É conversar de futebol Aí tá pagando bobo Como não? Não sei conversar de futebol Não, não tá Não tá Só porque discorda dele Não pode falar Que o Tite é paneleiro Não, não, não Não pode falar Que o Tite é paneleiro Você falou isso antes Ou tá falando só Depois da Copa É isso que eu tô te contando Não, sempre falei Você não viu a convocação Não dá pra saber Porra Só vi a convocação Que você sabe Que ele era paneleiro Não, não Quais são os paneleiros? Quais são os ingredientes Da panela? Fala Porra Daniel Alves Que não tá nem jogando Tá no Pumas no México Nem jogando Levou E você vê como era a panela Quando precisou botar o cara Não botou Só levou o cara Pra tá lá com a turminha dele Mas quem? Pô Jogadores que pediram passagem Durante a Copa Ele não botou o titular Rodrigo Bruno Guimarães Ficou insistindo no Fred O Pedro mesmo só entrou Porque o Gabriel Jesus Não teria botado o Gabriel Jesus Pô Já citei oito Não Você citou quem tá fora da panela Só um Daniel Alves Você falou quem tá fora Rodrigo tá fora Não, o Gabriel Jesus Tá na panela Gabriel Jesus Não é da panela? Você acha que o Gabriel Não deveria ser convocado? Vocês são de sacanagem O Gabriel não merecia ser convocado Ele poderia ser convocado Ele poderia ser convocado Mas ele não poderia Então o problema Esse é o problema Vocês Vocês abraçam Ficam passando pano pro Tite Engano o torcedor Vocês tem responsabilidade Com a torcida brasileira Argentina Ó Argentina O Latauro não tava jogando nada O Latauro não tava jogando nada O que que fez? O técnico da Argentina Sacou e botou o Álvares Que tá jogando pra caramba Decidindo o jogo Agora se é o Tite Morre abraçado com os caras Não tem coragem de tirar do time É ou não é? Mas você tiraria quem? Quem que você tiraria? Porra? Rafinha Mas o Rafinha é da panela Poderia ter saído Mas esses caras são da panela? Não é panela Mas é o formato É o formato paizão O cara não tá bem na golafinha Joga pra caralho Jogou bem antes da Copa Merecia começar como titular Mas os dois primeiros jogos Não tem nada Tinha que ter essa cara do time Bota o Rodrigo na direita Tem que dar passagem pra quem tá melhor O Rodrigo tinha que ter entrada O Paquetá como segundo volante Tava matando o jogo dele O Bruno Guimarães entrou bem Bota o Bruno pra jogar Eu acho que o Di Lopes tem razão Bruno não foi bem Não foi bem No outro jogo ele entrou muito bem Contra Camarões ele foi bem? Sim Você acha que o Fred entrou melhor que ele nos jogos? Não, não Bruno Guimarães Duda H Não, é só dizer O Di Lopes trouxe várias coisas interessantes Corretas Que eu concordo Só a forma Um tanto quanto agressiva de falar Talvez eu me exaltei Desculpa Deixa eu pedir uma pra você Eu não queria ter te ofendido Você tem 25 anos de carreira Eu me alterei 23 23? Mas eu acho que ele tem muita razão Eu acho que ele trouxe coisas interessantíssimas Tem uma coisa aí Tem um ponto que deve ser destacado A panela Ela é normal Por exemplo O chefe tá aqui Só porque ele é nosso amigo Evidentemente É verdade Isso é muito verdade E tem uma puta panela no restaurante dele E trabalha com panela Porque ele é amigo do Thiago Ventura Não, não Porque eu sou o dono Eu montei A bola é minha Então tu criou a tua panela Tu é o Tite Eu sou o Tite Do quatro amigos Exatamente O Márcio O Márcio Por exemplo É o Daniel Alves Já era pra ter saído Mas como eu gosto Eu deixo ele Por isso que eu entendo de panela Que eu sou o panelista Eu vou falar uma coisa pra você Eu só concordo Eu só admito Não é que eu concordo Eu só admito Que o Tite Tenha convocado Um jogador Aqui pro Catar Que realmente foi uma coisa assim Fora da curva Que parecia que era algo extra campo Daniel Alves Mas o Tite Lopes Não tá falando da convocação, Baran Eu sei No meio do percurso O Rafinha, por exemplo Poderia ter dado oportunidade ao Rodrigo O primeiro reserva do ataque Não é o Gabriel Jesus Poderia ter sido o Pedro É isso que ele tá dizendo Eu acho que é a questão do Tite E é exemplo da outra Copa Que ele ficou com o Gabriel Jesus Jogando mal O campeonato inteiro Era pra ter sacado Mas isso ele admitiu o erro Mas isso ele admitiu Ah, ok Mas se repetiu igual Eu acho que a cara Eu acho que quando ele fala paneleiro Eu acho que quando ele fala paneleiro Não é tão adequado Pelo que foi o caso Já tá no wall Pelo que foi o caso Tipo, eu acho que o Daniel Alves Ele foi de fato Pela panela E no final das contas Só não guarda a panela Quem tá fora Todo grupo Toda comunidade de grupo Assim é uma panela Mas o Fábio Azevedo Não é bravo Que o Dilotti Falou que ele Fica passando pano É, lambibola de jogador Não, eu vou ser sincero Nem vi o Fábio Azevedo Enquanto eu falava isso Eu tava falando do Baran Calma, calma gente Um de cada vez O Fábio Azevedo Tava escondido esse tempo todo Eu nem tinha visto ele Pera aí gente Calma, calma Vamos por partes Deixa o Fábio Azevedo primeiro Vamos por partes aqui Fábio Azevedo Quando o Filipão Não levou o Romário em 2002 Ele foi acusado de paneleiro E foi campeão E foi Foi E foi Então assim Ser paneleiro Não significa que você é ruim Não As suas escolhas Durante a competição Foram equivocadas Perfeito Agora perder pra Croácia Não é demérito É a vice-campeã mundial Não é demérito Eu acho que não pode afeitar A forma como perdeu É que é um demérito É a forma que foi E aí os jogadores Os jogadores em campo Têm a sua responsabilidade Ou a sua irresponsabilidade Que não conseguiram segurar 4 minutos Até porque quase todos são rodados na Europa Você consegue segurar 4 minutos Eles têm muita responsabilidade Então é exatamente isso Esquece né Mas o Fábio Você vai torcer pra França ou pra Argentina hein Ah vou torcer pra França Com toda certeza É Quero que a Argentina se laça Mas não tem nem essa pergunta Não tem nem cabimento Não é impossível que tenha ninguém Que vai torcer pra Argentina Puta E tem vários O Barão vai O Barão vai Não vou Não vou O que é isso O Barão vai Mas só pra finalizar aqui O que o Fábio falou faz sentido do Felipão Mas é aquilo Ganhou a Copa Beleza Quando perdeu aqui no Brasil Quando perdeu no Brasil Teve que ouvir De ter levado o Hulk Toda aquela turminha que ele levou lá E deixou de fora um monte de gente Então é isso O Tite tem que ouvir Perder se tivesse que ganhar Copa Ninguém ia falar mesmo Não tem o que questionar Mas perdeu Tem que ouvir Eu tava falando E quando eu tava falando De cara que passa pano É esse senhor aqui de regata Esse velho que usa regata Ridículo Que tá roubando Que tá roubando o cidadão mineiro Que é o cidadão do bem Do Brasil Esse cara tá causando Naquele lugar Que é incrível Um dos melhores lugares do Brasil É BH E o Alê Oliveira De mudar O que demora Abaixo dele é o Lautaro Dois jogos ruins Não pensou duas vezes Em sacar ele e botar Um moleque de 21 anos E a Argentina Tá jogando E mostrou você O Lautaro Fez quatro partidas Como titular E fez quatro gols E talvez se ele não morresse Abraçado com o Lautaro A Argentina estaria junto Com o Brasil Voltando pra casa Não O Rafael Então você concorda comigo Sim O Rafael O Rafinha foi muito mal Em todos os jogos Ele foi o pior jogador do Brasil Em todos os jogos Que foi titular E eu sofrendo o Rafinha Na época dele Sim Mas tem jogador Presumtinho Tem jogador E jogadores grandes Que sentem jogar Na seleção brasileira Tem vários Vários que você disse O cara é craque Só que aí tem que sacar E aí você tem que tirar Muitos jogadores Muitos jogadores Muitos jogadores Acho que todos Todos os jogadores Que vocês citaram Que deveriam ter entrado Como titular Durante a Copa do Mundo No lugar de alguém Eles entraram Como titular Na única derrota Da seleção brasileira Que foi contra Camarões Então calma Ah, o Rodrigo Ah, mas peraí É diferente Aí você mudou Onde Você mudou Onde É diferente Aí tudo é diferente Aí não, né Baran Pra variar Um exemplo Mas aí Você não tá falando De futebol Baran Não Porque futebol é coletivo Os caras treinaram juntos Os caras estão entrosados Pelo amor de Deus Ale Antes do jogo Contra Camarões Você Eu E todos nós Afirmamos o seguinte Que essa seleção Reserva Que vai enfrentar Camarões É uma seleção Fortíssima E é melhor Seleção Reserva Da Copa do Mundo Você diz isso ali Verdade Só que jogou Contra a titular De Camarões Perdeu pra Camarões Mas a França Reserva Perdeu da Tunísia A Espanha Reserva Perdeu Tá errado Tá errado E nós não deveríamos Ter perdido O que eu tô dizendo É o seguinte A Argentina Perdeu na estreia E tá na final Baran Que besteira Tá falando Não tô falando besteira Vocês estão defendendo Alguns jogadores Que eu defendo também Mas que quando eles jogaram Entraram como titular A seleção perdeu É o time inteiro Baran É o time inteiro E o time inteiro Não tem entrosamento Era Mas não joga direito Não joga junto Claro que tem entrosamento Vamos supor Quantas vezes esse time Jogou Baran Quantas vezes esse time Jogou junto Pelo amor de Deus E o Bruno O Bruno não foi titular Contra Camarões O que eu pedi Que deveria ter tido Uma chance O Bruno foi reserva Do time reserva O Pedro foi reserva Do Gabriel Jesus Esse time titular Esse time jogou A mesma quantidade de vezes Do que a seleção Que estreou na Copa do Mundo Nenhuma Que a seleção Que estreou na Copa Também nunca tinha jogado junto Ah tá bom Mudar um jogador Não muda a seleção inteira Pode falar besteira Por favor Não Você tá bravo Eu tô Porque o Baran Tá bravo Quando a pessoa Não tem fundamento É fácil Não Você fala O time reserva O time reserva Que nunca jogou junto Esse programa Tem muita treta Tá com cerca É só briga É só briga Eu só estou colocando o seguinte Você chegou e acabou Olha Ficou um climaço Vocês defendendo Que o Rodrigo Tinha começar jogando Quando ele começou jogando Não deu resultados É mas o Rodrigo Tinha começar jogando Deve com o Vinicius Júnior Já Neymar Vinicius Júnior E Rodrigo Júnior É Não dá pra comparar É inaceitável Vocês falarem Que um time É inaceitável Você tá louco Isso que é inaceitável Esse argumento horroroso Fala o que Alê Ah o Rodrigo entrou No jogo contra a Croácia E jogou muito bem Participa do lance do gol A Copa do Rodrigo Foi muito boa Mas jogando do lado Dos bons Dos melhores É lógico Isso é evidente Isso é óbvio Isso é tão óbvio Isso aí é dois Mais dois É isso que eu ia falar É inaceitável Achar que o time reserva Da seleção Não é bom O cara jogar Do lado do Antony Do lado do Mas quem falou isso O Alê acabou de dizer O Alê acabou de falar Tem que jogar o lado dos bons A seleção reserva É boa É boa O time reserva Treina A reserva não treina junto Porque a reserva Faz a sombra Faz o espelho Do adversário Os caras não treinam Jogados Não esquece O cara não vai entender Isso aí agora É o bem abado Futebol É que ó Olha eu sei que esse programa Tá o clima pesado Nem quando era cupilhado Era tão pesado assim Vamos lá Continua lendo? Continua Eu não consigo ver nada Alessandro Marcianesi Os mesmos que criticaram O jornalista global Porque fez campanha Pro Argentina Na Copa América Agora resolvem torcer Pro Argentina Na final da Copa do Mundo Dando praticamente As mesmas desculpas Hipócrita Ah Baran Pra que? Tá levando agora de graça Desse cara hein Baran Eu não critiquei ninguém Eu não critiquei ninguém Eu não critiquei ninguém Na TV Globo Eu não critiquei o colega nenhum David Catadão irmão Catadão Senhores Messi não é nem o melhor Argentino na Copa Se recordam dos primeiros jogos Da Argentina O atacante entrou E mudou a forma de jogar R9 fez dois pelo Brasil E Casimiro eleito melhor Falta coerência Leonardo Ferraz O chefe O chefe Você respeita o Vasco Se não me é família E eu vou contar o país O que é isso? O Léo e a Elaine Para o chefe Adoramos vocês É Casal maravilhoso Guipa sem perna corte Duda Já pensou em vender Ou doar Sua maquininha De carimbar Papel higiênico Gaúcho tem esse costume Olha ele falando O que é maquininha? Carimbar Papel higiênico irmão Jóia da goiaba Presunto ou gabigol Qual a melhor A melhor proporção Mas é unânime da galera Eu acho que Eu consigo É presunto Helder Ferreira O babu com harmonização facial Sem funicílias Informações Vitamir Martins Por favor Alguém explica O significado da palavra Sucinto Para o Barã O chefe Está bêbado Ou cansado Cansado Bêbado também Estou sentindo aqui o bafão Felipe Valfogo 16 do 12 do 12 Último brazuca Bater em europeu Timão Não Foi roubado Danilo Soares Presuntinho Melhor contratação do ano Da TV brasileira Mas isso aqui não é TV Canal do Mosqueira Barão no troféu Fausto Silva Boa A pizza do chefe Já lhe Já lhe Dica de amigo Para seu madruga Gremista Tome O antiparasitário Abraço Peraí Os caras saíram ali Os caras saíram Os caras estão chorando lá Claro meu Esse queixado aí É um idiota Olha Esse programa É muita baixaria Foi bem demais Deu uma agitada boa No programa Tava meio morto Tava um marasmo Se você quer saber Pegou o queirosene Olha Eu acredito que foi de verdade Eu sei que nessa Que a gente vai gravar Uma parada aqui Inclusive divulgar A série O Processo Você não viu Assiste no Youtube A gente tem uma cena Gravando agora Da nova temporada Um abraço pra vocês Sou fã de todo mundo Menos daquele maluco lá Que eu não fazia ideia quem era Tchau Tchau